A agência de investimento privado e promoção das exportações IPEX e a empresa Quantum Consortium Angola LLC assinaram hoje em Luanda um contrato de investimento de 3,5 mil milhões de dólares para viabilizar a construção e operacionalização da refinaria do Soio na província do Zaire. De acordo com as partes, com a operacionalização deste projeto, prevê-se a refinação de 100 mil barris por dia de petróleo bruto, além de assegurar cerca de 900 postos de trabalho. Refira-se que o projeto está em conformidade com a nova política de investimento privado e responde a vários objetivos identificados no Plano Nacional de Desenvolvimento PND 2018-2022. A Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Endiama, obteve um resultado positivo de 44,16 mil milhões de quanzas no exercício econômico de 2021 superior em 30,78 mil milhões de quanzas comparativamente ao período homólogo. Segundo o Relatório de Gestão e Contas 2021 da empresa, o incremento do preço médio do quilate de 138 em 2020 para 183 dólares em 2021 e o aumento das quantidades produzidas contribuíram para este aumento do resultado face ao ano anterior. A taxa de câmbio média do quanzas registrou variações. A moeda nacional registrou ontem, pelo segundo dia consecutivo, uma apreciação de 0,07% face ao dólar, sendo que a taxa de câmbio média de referência se situou nos 429,508 quanzas por dólar. Já em relação ao euro, o quanzas depreciou 0,28%, com o câmbio a situar-se nos 439,795 quanzas por cada euro. As cotações do petróleo estiveram a negociar em terreno negativo até perto do meio-dia, numa altura em que os investidores estiveram atentos à suspensão do oleoduto Druzba, que passa pela Ucrânia, para fornecer matéria-prima à Europa. Em causa, está a impossibilidade da empresa russa Transneft realizar o pagamento do imposto de trânsito à empresa ucraniana que controla a infraestrutura devido às sanções aplicadas pela União Europeia à Rússia. Assim sendo, no mercado de Londres, o petróleo Brent perdia cerca de 0,77% para 95,6 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate desvalorizava 0,75% para 89,8 dólares por barril. Os principais índices bolsistas europeus estiveram esta manhã a negociar em terreno misto, numa altura em que os investidores acordavam a divulgação dos dados da inflação da economia norte-americana. Na sequência, o índice de referência para a região, o Eurostock 600, valorizava ligeiramente para 436,03 pontos. Para os demais índices do continente, destaque para o alemão DAX, que subia cerca de 0,188%, ao passo que o português Psi 20 perdia cerca de menos 0,104%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto